Um homem foi agredido a pauladas e a polícia militar apura a autoria e procura o autor do crime aqui no leste de Minas. O caso foi registrado na cidade de Caratinga. O Lucas Alves está chegando com detalhes dessa história pra gente. É, Lucas, não tá fácil, não. Então, isso aconteceu ontem à tarde, na tarde dessa quarta-feira. Esse homem foi agredido a pauladas e a polícia ainda não sabe as informações da agressão, quem é o autor, o motivo, por que que isso aconteceu. Ainda, né, agora fazem 24 horas que o fato aconteceu e a polícia continua as investigações. O homem foi agredido na altura do quilômetro 116 e caminhou até o terminal rodoviário pra pedir socorro. A agressão foi tão forte, Nico, que ele ficou por um momento desacordado, segundo as informações da polícia. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros com um profundo corte na cabeça e foi levado ao hospital, né, pra ser socorrido. Nossa Senhora Auxiliadora, ele foi socorrido a esse hospital. Não se sabe também mais sobre o estado de saúde deste homem. E agora a polícia continua as investigações. Volto com você. Pra saber quem é o autor e por que disso, né, Lucas? Já pensou qualquer desavença? Sai dando paulada nos outros aí? Cruz credo. Se você discordar de mim, você não vê que esse negócio de paulada aqui não, Lucas. Manda a polícia te pegar, hein? É. Depois você volta aqui. Lucas, ele é bonzinho, vai fazer isso não, né? Vamos lá. Vamos lá.